Olá pessoal, vamos gravar agora um exemplo bem interessante sobre limite e continuidade. Nós queremos verificar se esta função pode ser chamada definida por partes ou definida por várias sentenças, duas sentenças no caso, x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3, quando x diferente de 3. E k quando x igual a 3. Nós queremos saber o valor de k para que ela seja contínua em x igual a 3. Qual é o valor de k para que ela seja contínua em x igual a 3? Então vamos analisar. Ela vai ser contínua quando o limite, quando x tende para 3, for igual a f de 3. Então ela vai ser contínua em 3 quando acontecer essa situação. Agora vamos calcular o limite. No caso do limite, eu posso fazer uma manipulação aqui porque o x não precisa ser 3. Então eu posso fazer limite quando x tende para 3 e eu posso decompor x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu fizer a decomposição nas duas raízes, isso aqui se eu igualar a zero, eu vou encontrar x' igual a 2, x' igual a 3. Eu posso decompor esse polinômio em x menos uma raiz, x menos outra raiz. Então vai ficar x menos 2, x menos 3 sobre x menos 3. Como x não precisa ser 3, como x não precisa ser 3, como está ali, eu posso simplificar. Então eu vou ficar limite quando x tende para 3, dx menos 2. Nesse caso, eu vou ficar com x menos 2, x menos 3 e vou ficar com 3 menos 2. 3 menos 2, que é igual a 1. Então o limite, vamos colocar aqui, para ficar mais claro. O limite quando x tende a 3, deu 1. Para que seja contínua, o valor da função tem que ser igual ao valor do limite. O limite nós estamos calculando aqui, ó. Quando você calcula o limite, você calcula o limite à esquerda, o limite à direita. Ou seja, antes do 3 e depois do 3. Antes do 3 é menor que 3. Depois do 3, maior que 3. Menor que 3 e maior que 3 quer dizer diferente de 3. Diferente de 3, é onde acontece o limite. Não necessariamente, mas possivelmente. Então, neste caso, quando x tende a 3, o nosso limite deu 1. Quando calculamos a função, nós queremos o valor exatamente no 3, x igual a 3. No x igual a 3, o valor é k. Então, o limite tem que ser igual a função. Então, nós podemos dizer que k deve ser igual, então, considerando aqui, ó, a função. Para que seja contínua, o limite tem que ser igual a k. Como o limite deu igual a 1, então k deve ser 1. Então, se eu reescrever isso aqui e colocar aqui, ó, o número 1, eu vou ter limite quando x tende a 3, vai ser 1. E, quando x igual a 3, eu vou ter o valor de k, que é 1. Então, se a pergunta for, determine o valor de k para que seja contínua em x igual a 3. Para que seja contínua, k deve ser 1, porque aí vai ficar igual o limite e vai atender a condição de continuidade. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Bons estudos.